Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vai ser um vlog, tá bom? Vou começar agora, no horário de almoço Vou começar a fazer... vou vlogar o meu dia pra vocês Vou começar a fazer um suco de laranja aqui agora Vou mostrar pra vocês... ó já Vou fazer aqui, só que eu vou fazer rapidinho Vou lavar a louça rapidinho Vou mostrar pra vocês a novidade aqui em casa Que a gente tá reformando o quarto da Helena Que na verdade não é mais o quarto da Helena, vai ser o escritório E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Meu Deus, terminaram ali Ficou muito lindo, vou mostrar pra vocês E antes, né? E antes de eu mostrar ali como ficou Eu vou mostrar as comprinhas que eu comprei pra Helena Eu tô tentando comprar roupa cada dois meses pra Helena Porque assim, perde muito rápido Quando vocês podem ver as coisas dela, tá tudo aqui no meu quarto Porque a gente tá mudando a casa aos poucos E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra ela Ela não usou nada ainda E, claro, da Greenlee Porque eu tenho uma amiga que trabalha lá Então ela sempre me manda promoções Assim, coisas que sempre abaixam o preço Então eu prefiro comprar Esse daqui, ele era um vestido Só que aí tinha a calça da mesma estampa E eu quis pegar É uma legging, né? A Helena tá aqui bem no meio Eu amei esse, muito bonito Eu tô pegando já de 18 a 24 meses É isso aí Fica um pouquinho grande, mas dá pra usar Helena, sai minha filha Ela não sai, gente Ó Aí eu peguei essa blusinha de manga longa Olha atrás que lindos detalhes Aí Frente básica Ó, aí eu peguei esse conjunto Nossa, aqui na câmera tá parecendo preto Mas ele é um marinho, tá? Ele é um marinho? Nossa, gente Agora eu tô meio que em dúvida Se é preto ou marinho Vamos até ver aqui na etiqueta Nem tem cor Não tem o nome da cor Mas pra mim Eu acho que agora Olhando assim Eu acho que é um preto Com essa calça aqui, ó Achei muito bonita No começo eu tava meio sexy com esse daqui Mas tá bonito Com esse detalhe aqui de botãozinho E por último Essa blusinha aqui também, ó Verde Que a cor também tá diferente aí no vídeo Não sei porquê Ó o detalhe Lá atrás também ela é bem simples, ó Mais pra usar no dia a dia E essa blusa que a Helena tá aqui É de lá, ó Que eu mostrei no último vídeo Muito bom O moletom deles Eu adorei E ela tá aqui, ó Então Foi pouca peça que eu peguei dessa vez Mas assim, como eu tô pegando Todo mês Praticamente É preto mesmo, gente E eu tinha Colocado na minha cabeça Que era Marinho Mas enfim É... Como eu tô pegando Todo mês Um pouquinho de roupa Porque ela tá perdendo muito Nessa da gente Tirar todas as coisas dela Do quarto lá Que era dela Mas nunca foi dela Porque ela sempre dormiu comigo É... Eu tirei mais roupa dela Que não tá servindo, entendeu? Então ela tá perdendo muita roupa E aí todo mês A gente decidiu Que a gente vai pegar um pouquinho De peças de roupa pra ela Porque eu perdi muito rápido Então eu peguei dois conjuntinhos E duas blusas de manga comprida Aí... Acho que o que ela tem aqui Agora dá, né? Mais pra levar agora o inverno E é isso Aí agora Lavei um monte de roupa E... Eu vou ter que arrumar aqui O guarda-roupa da Helena Porque tinha muita roupa suja Aí eu fui lá lavar E tá tudo aqui As roupas dela Eu acho que eu vou passar Eu tô aqui com a meta de passar Deixar tudo bonitinho Dentro do guarda-roupa As minhas e as do João A gente passa a hora que a gente for usar E aí eu vou guardar aqui as coisinhas Né? Que tava na sacola Já faz acho que uns três dias Que tá dentro da sacola Que eu nem peguei ainda Pra guardar Porque eu tô nessa loucura Aqui em casa De arrumar as coisas, né? E aí... Outra coisa É... O meu quarto O meu quarto tá com o Berthelena Que tá com as roupas Que eu vou pegar agora Gente, tá difícil de gravar aqui Eu acho que eu vou ter que esperar Eles terminarem de vez ali Pra eu voltar a gravar Mas enquanto eles terminam ali Que eu escutei que deu uma paradinha aqui Gente E eu fiquei aqui esperando terminar Pra poder gravar Pensa que eu tô com muita preguiça Agora de gravar Ô meu pai amado Mas vamos lá Eu fiquei com preguiça de gravar Fiquei com preguiça de fazer Tudo que eu tenho que fazer Minha casa tá uma bagunça Por causa desse bendito piso Que foi colocado hoje E eu vou mostrar pra vocês Só que eu acho que eu vou mostrar pra vocês Depois que montar a mesa Tudo bonitinho Gente, pra começar Olha a bagunça que tá aqui Mas a gente vai arrumar Deixa eu mostrar pra vocês Ficou top Eu ia mostrar Já pronto Mas eu acho que ele vai ainda Fazer mais... Olha isso Ai gente Ficou muito lindo Olha a diferença O piso aqui Que aí a gente tá com um plano De pôr em tudo, né? Mas vamos ver Mas olha isso Como ficou bonito Laminado Ficou muito bonito Parece que é outra coisa E aí a gente pintou A gente não, né? O João Pintou tudo, ó O quarto de branco Deixa eu entrar aqui pra vocês Tô tudo de branco E aí colocou o piso Tá muito lindo Nem parece o mesmo quarto Ficou muito bonito Muito mesmo Estou chonada, né? Estou chonada Muito bonito Aqui na verdade O João Pedro vai fazer um escritório Pra ele trabalhar Porque pra quem não sabe Ele trabalha em casa E aí sempre tem que ficar Desmontando Montando móveis, né? Que é as coisas que ele vende E aí é ruim Então Ali vai ser mais tipo Um escritóriozinho Pra ele E quando eu precisar gravar Algo do tipo Ou fazer alguma coisa Vai ser meu também Eu quero voltar Pra minha loja Então a gente vai Aquilo ali Aquele quarto Vai ficar mais pra trabalho Como a Helena sempre dormiu Com a gente Aquele quarto ali Era o quarto da bagunça Lembra que eu falava Pra vocês Que era o quarto da bagunça Então não Aí agora a gente Tá usando ele Pra uma coisa Boa, né? Melhor Uma função mesmo Ele vai ter um Aqui vai acontecer Várias coisas Mas a gente Amou, amou, amou Mesmo Ficou muito bonito Alguns momentos depois Gente, eu só vim no mercado Que fiquei com vontade De comer hot dog Vou fazer Com purê de batata Ai Não sei porquê Mas me deu vontade De comer hot dog Fazer Agora Dia de tarde Já acho que nem sei Coração Café da tarde Vou comer hot dog Ai, ai Muito cansada Nem comecei a dobrar roupa ainda Tenho que arrumar Um monte de roupa Tomar bagunça Em casa Cheio de pedaço De piso Lá E eu vou arrumando Não sei se esse vídeo Sai hoje Eu tô gravando Na terça mesmo E é isso Tá minha lombriga Agora de comer Hot dog Que eu acabei de terminar Meu Deus do céu Vocês acreditam Que eu comi Nem mostrei pra vocês Mas também Ninguém quer ver eu comendo E eu guardei todas as minhas roupas Pra mostrar Ó Já guardei Aí eu vou passar as da Helena Tá aqui Aí eu vou mostrando Ai Eu esqueci Sabe Eu vim aqui dobrar todas as roupas E Acabei esquecendo de gravar Mas Eu vou gravar Eu vou ter que passar Todas as roupas da Helena E o que eu tava percebendo Quanto mais roupa a gente compra Mais roupa some Enquanto eu fui passar roupa Só acho Eu tô com uma nenenzinha aqui ó Tá quase dormindo Ela foi dormir 4 e meia da manhã Gente Eu na verdade Eu tô morrendo de sono hoje Porque Eu Fui dormir com ela né Na verdade Eu acho que eu fui dormir umas 5 horas Porque ela pegou no sono Umas 4 e meia E aí Tive que acordar cedo Enfim Tive que acordar cedo Pra ajudar o João Vitor Com os negócios do piso aqui Ai Eu sei que eu tô morrendo de sono gente Morrendo de sono E eu quero passar essas roupas da Helena ainda Será Que eu vou conseguir E ela ainda querendo dormir Vai fazer eu dormir junto com ela E é isso Meu dia Nosso vlog do dia Essa loucura Estamos aqui Eu tô sinceramente pensando E tirar a Helena do peito Porque Ela depende Tudo eu Não consigo fazer nada Depende muito de mim Sabe Então eu não consigo fazer nada 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 Tudo é peito 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 Eu não passei a roupa ainda Mas eu vou começar a passar daqui a pouco Tá muito Muito frio Meu Deus do céu Tudo certinho Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Ativem as notificações E até o próximo vídeo Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau